Uma coisa que sempre me chama atenção é quando eu tenho contato com alguma obra que consegue falar com delicadeza sobre uma situação tensa ou pesada, sem que isso, de maneira nenhuma, reduza a terrível realidade daquilo que aconteceu. Nós encontramos alguns bons exemplos de obras nesse sentido quando falamos sobre o Holocausto e também a perseguição aos judeus pela Alemanha nazista. Particularmente, eu acho difícil encontrar algum evento histórico contemporâneo que seja mais horrendo e abominável do que esse, que também, inclusive, é um assunto que sempre me tocou bastante. Quando paramos para pensar nisso, nem que seja por alguns instantes, sempre nos lembramos de imagens horríveis, como das humilhações aos judeus nas cidades, das pessoas nas câmaras de gás, nos campos de concentração e coisas assim. Só que mesmo com tudo isso, temos algumas obras que conseguem nos conscientizar e também nos emocionar sobre aquilo que aconteceu, se utilizando de textos e imagens que trazem uma ideia de delicadeza, mesmo que todo mundo saiba que essa delicadeza nunca existiu. Três títulos que eu me lembrei são os filmes A Vida é Bela, produção italiana maravilhosa, de 1997, dirigida por Roberto Benigni. Tem também o filme Jojo Rabbit, uma produção de 2019 que se utiliza do humor e da sátira para criticar o extremismo. E tem também o livro Menino do Pijama Listrado, de John Boyne, que nos mostra a inocência das crianças durante aquele período. Mais recentemente, eu li um livro que segue essa mesma fórmula com perfeição, uma história no formato de fábula que aborda a existência do amor em tempos tão sombrios, tão cruéis. No caso, eu estou falando de um livro chamado A Mercadoria Mais Preciosa, do francês Jean-Claude Grunberg, livro que foi publicado no Brasil pela editora Todavia, com tradução da Rosa Freire de Aguiar. Essa é uma leitura muito rapidinha, sabe? É daquelas que você termina em um dia tranquilamente, é praticamente uma novela. Vocês já podem ter uma noção disso pelo tamanho do livro, né? Vocês podem perceber que é bem curtinho. Eu acho que não chega a ter nem 100 páginas, sabe? Ó, é ó, tem 70 e poucas páginas, então é bem rápido. Outro detalhe é que, ao meu ver, né, na minha opinião, essa é uma leitura ideal para você fazer sabendo o mínimo possível. E se for seguir esse conselho, eu aconselharia realmente a nem sequer ler a orelha dele. Por isso que eu só vou fazer alguns comentários sobre coisas bem do início dele, coisas que não são spoiler. Só para te ambientar, para você ter uma breve noção do que você vai encontrar aqui. Basicamente, nós acompanhamos um casal de lenhadores que tenta sobreviver em meio à miséria e também às várias dificuldades dos tempos de guerra, da Segunda Guerra Mundial, no caso. Eles moram numa cabana bem simples, que fica próxima de uma floresta, uma floresta densa, que, por sinal, é cortada, literalmente, no meio, por uma enorme ferrovia. A vida deles era muito difícil. Faça frio ou calor, a fome sempre estava lá para atormentar aquele pobre casal. Enquanto o marido saía todo dia para trabalhar, a sua esposa costumava ir procurar alimentos na floresta, coisa que nem sempre dava resultado. Uma das poucas alegrias daquela mulher era ficar olhando para o trem que passava justamente naqueles trilhos que eu comentei antes, naquela ferrovia. Era uma das poucas alegrias que ela sentia na vida. Ela se imaginava muitas vezes nele, sabe, indo embora daquele local triste e inóspito. Certo dia, o seu marido lenhador comentou com a sua esposa que aquele trem levava diversas mercadorias, o que fez com que ela começasse a sonhar. Ela imaginava que cada vagão levava diversas mercadorias, objetos preciosos, roupas e coisas assim. Além disso, aquela mesma mulher passou a desejar que o trem que passava ali todos os dias deixasse alguma dessas mercadorias para ela, para, de alguma forma, aliviar todos aqueles problemas e aquelas dificuldades que eles tinham. Acontece que, num determinado momento, isso realmente aconteceu. Uma coisa caiu da janela do trem enquanto ele estava passando. caiu ali, do lado dos trilhos, justamente quando a mulher estava ali perto. Graças a isso, o destino daquele casal mudou drasticamente, seja para melhor ou seja para pior, principalmente por conta daquele conturbado tempo que eles viviam. Um aspecto interessante dessa obra é que quase nada é falado diretamente. Ou seja, você que tem que identificar quem é quem nessa história. Para isso, basta ter um simples conhecimento do que foi o Holocausto, do que foi a perseguição aos judeus pelo Terceiro Reich. Coisa que praticamente todo mundo já viu em algum momento, seja em filmes, em séries, em livros, e diversos outros materiais que falam sobre esse assunto. Essa é uma leitura de uma sensibilidade, assim, incrível, sabe? Não tem outra palavra. É daquelas que podem, inclusive, te tocar justamente por conta desse aspecto. Conforme você vai lendo essa obra, A Mercadoria Mais Preciosa, e vai interpretando o que de fato está acontecendo, é muito difícil não se emocionar, não se sensibilizar com todo o horror daqueles anos. Um dos pontos que mais mexeu comigo no decorrer dessa obra foi a forma como ela fala sobre o amor e a esperança. É impressionante como esse trabalho nos mostra, como esses são sentimentos muito fortes, sabe? Sentimentos que podem realmente mudar tudo na vida de uma pessoa. Só que, na mesma medida, essa obra também fala muito sobre a maldade humana, sobre a cegueira do extremismo, sobre o preconceito, e sobre a forma cruel como algumas pessoas podem agir em determinadas circunstâncias. Bom, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui nesse vídeo, que acabou saindo um pouquinho mais rápido, porque eu realmente não quero dar spoilers. Eu acho que essa leitura vale muito a pena você ler, assim, com poucas informações, como eu falei antes. Mas, como eu faço questão de trazer essa recomendação aqui para vocês, eu optei por fazer esse vídeo de qualquer maneira. E aí fica aqui, né? Fica aqui essa dica do trabalho, conhecido como a mercadoria mais preciosa, uma obra que, nas suas poucas páginas, consegue realmente nos impressionar. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. E eu aproveito também para lembrar, como sempre, que todo domingo, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. Quero comentar rapidinho aqui também, como um aviso, de que o projeto Japão para Viver, para quem gosta desse projeto aqui no canal, agora tem um Instagram, onde eu estou publicando conteúdo exclusivo para lá, sabe? Eu estou colocando o plano, né? Na verdade, é colocar coisas sobre história do Japão, sobre cultura, fora outros projetos que eu estou planejando nesse sentido, para o futuro, né? Então fica aqui o meu convite, né? Para quem quiser conhecer esse Instagram, seguir, o link está aqui na descrição. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo, também na descrição, alguns links da Amazon, inclusive o link desse livro que eu falei aqui hoje. E aí basta clicar neles e afetuar qualquer pedido de qualquer coisa que o canal recebe uma pequena comissão. Também não esquece de dar uma curtida aqui embaixo, que ajuda bastante o canal, de se inscrever para ficar sabendo das novidades e também de clicar no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!